Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Pelúcia e neste vídeo aqui galera eu vou ensinar vocês a tá pegando dois itens grátis que saiu aqui no Roblox, tá? O primeiro item vai ser aqui nesse mapa aqui, é o Marte Descoberto, tá? O link do item vai tá aí na descrição e o mapa aí também, tá galera? Bom, entrando aqui dentro do mapa, vocês já podem vir aqui, tá? Em Limited do GC e tá aqui o item galera, bem fácil de tá pegando ele, tá? Saiu com 20k de estoque e pra vocês estarem adquirindo aqui esse item galera, vocês vão precisar de 25 mil moedas, tá galera? Bem facilzinho tá adquirindo aqui essas moedas, tá? É bem tranquilo e bem de boa também, tá galera? Bom, pra tá adquirindo aqui essas moedas galera, é só vocês virem aqui nesse minigame aqui que tem do lado, tá? Esse minigame aqui galera, vocês podem tá jogando com um amigo seu ou podem tá jogando solo, tá? E aqui dependendo do nível aqui que vocês jogarem aqui o minigame, vocês vão estar ganhando aí muito mais moeda, tá? Ou seja, quanto mais fácil, menos moeda aí vocês vão estar ganhando, tá? Aqui no modo mais difícil que tem aqui, vocês conseguem de mil a dois mil moedas, tá? A cada partida galera E aqui no modo fácil, vocês só ganham 800 moedas, então é só vocês estarem escolhendo aí o modo que vocês querem jogar E tá né, aqui né, juntando essas moedas aqui, tá comprando esse item que tá bem bonitinho e bem bacana também Como vocês podem ver eu tô com 22 moedas e estou quase aqui pegando esse item, tá? Então esse item aqui vai ser pego dessa forma aí Bom galera, nosso segundo item vai ser um acessório muito bacana, tá galera? E pra tá pegando aqui esse item galera, a gente vai ter que tá completando todas as missões por 7 dias em seguida, tá galera? Como vocês podem ver tá aqui as missãozinhas aqui, tá? É bem fácil tá fazendo aqui essas missões galera, é só vocês estarem jogando aqui um minigame que tem aqui de futebol, tá galera? Vocês entram aqui, escolhem o time que vocês querem jogar, daí vocês vão tá apertando no time e a posição aqui que vocês querem jogar, tá galera? Vocês tem que colocar uma posição que não tem ninguém, tá vendo o nome de ninguém? É porque não tem ninguém aí nessa posição, então vocês apertam nela pra tá aqui jogando, tá galera? Ou seja, vocês vão ter que tá fazendo todas essas missãozinhas ali do ar, as missãozinhas diárias ali Todos os dias até 7 dias pra vocês estarem pegando esse item, tá galera? Como você pode ver é um item muito bacana, tá galera? E tem né, 500 aí de estoque dele, então vocês não podem tá perdendo aí nenhum dia, tá galera? E tá aqui né, é só você estar jogando, vocês podem ver as missãozinhas 1 de 1, só 1 aqui tem 14 aí Vocês podem tá traduzindo também essas missões, mas praticamente é só jogar, não tem nada aqui de difícil não Eu peguei aqui né, a posição de goleiro, meu Deus, logo a posição que eu sou mais ruim de tá jogando aqui Então praticamente é isso galera, vocês vão tá fazendo as missãozinhas diárias aqui né Por 7 dias em seguida aqui pra tá pegando esse item Como eu falei né, é só jogar tá, mas se vocês quiserem vocês podem tá traduzindo ali né Que é pra tá facilitando aí pra vocês Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de tá deixando aqui o seu like E tá se inscrevendo aqui para mais itens grátis aqui no canal E eu tomei um golaço aqui agora mano E aí